Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje na praia de Martim de Sá, em Caraguacuba, aproveitando para curtir hoje é uma praia, porque essa semana foi osso, galera, semana inteira de chuva, estava complicado, nos poucos espaços de tempo que a gente teve, trabalhamos um pouquinho aqui na praia, e hoje estamos tirando o dia de folga para curtir um pouquinho a praia, aproveitar que é um dia bonito, vamos dar uma olhadinha aqui pessoal, e é isso aí, beleza? Até mais, forte abraço! Música 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 Música